Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Tudo bem? Professor Adriano na área! Tudo bem com vocês, meus queridos? Vamos lá, então, com língua portuguesa do oitavo ano. E eu não estou sozinho, eu estou aqui junto com o... Natan! Belezinha, meu querido? Boa! Bora lá, então, nessa aula. Nós aqui, vocês aí, vamos acompanhar aqui? Observem essa imagem aqui. Aliás, antes, vamos falar do objetivo. Está esquecendo, professor, de falar dos objetivos? Nós vamos analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e seus efeitos de sentido, a fim de compreender a finalidade do uso desses recursos. Então, vai trabalhar nessa aula com um cartaz. Então, lá com o gênero textual cartaz, que ele é um recurso que nós utilizamos para persuadir o outro, persuadir as pessoas, ter alguma ideia de uma campanha que nós temos. É por isso que ele está aqui nos recursos persuasivos. Bora lá, então. Agora sim para a imagem, né? Vejam lá. No trânsito, o sentido é a vida. Vejam só, quando a gente fala no trânsito, o sentido é a vida, é o sentido do quê, né? Quando estamos na estrada, na rua, nós temos o sentido da via. Então, para onde a gente vai, eu posso ir contra a mão ou na mão. E aqui, a brincadeira que é feita na campanha aqui desse trânsito é justamente isso. O sentido, na verdade, do trânsito é a vida. Esse é o sentido. Observe as cores do cartaz, observe as letras, o texto, a quantidade de texto que nós temos. Tudo isso é importante para você analisar e compreender aquele cartaz e aquela campanha que ele está trabalhando. Então, eles são usados para quê? Eles são usados para persuadir, informar, convencer, sensibilizar, conscientizar o leitor. É para isso que ele serve, eu tenho que conscientizar, persuadir, mostrar alguma coisa para o outro e, dependendo do caso, fazer com que o outro, a outra pessoa, mude de opinião até. Não é? Isso que é a persuasão, é para isso que serve as campanhas de maneira geral. Uma campanha de proteção ao meio ambiente, uma campanha de defesa de algum direito, é nesse sentido que aparece. Então, observem aqui aquele cartaz que nós já vimos e eu já conversei com vocês agora há pouquinho. O cartaz ao lado que lemos no início da aula usa qual estratégia para persuadir o público leitor? Que tipo de campanha veicula? Então, aqui, observe a estratégia do que ele está falando aqui, o que nós temos nesse cartaz, o que ele está usando para persuadir quem está lendo, persuadir quem está recebendo aquela mensagem, né? E qual a campanha que ele está vinculando. Bora lá então, moçada. Fiquem aí, eu fico aqui e a gente já volta. Vai lá. Fiquem aí, eu fico aqui e a gente já volta. Fiquem aí, eu fico aqui e a gente já volta. Fiquem aí, eu fico aqui e a gente já volta. Fiquem aí, eu fico aqui e a gente já volta. Fiquem aí, eu fico aqui e a gente já volta. E aí, eu fico aqui e a gente já volta. E aí, eu fico aqui e a gente já volta. E aí, eu fico aqui. E aí, eu fico aqui. E aí, eu fico aqui e a gente já volta. E aí, eu fico aqui e a gente já volta. E aí, eu fico aqui e a gente já volta. E aí, eu fico aqui e a gente já volta. E aí, eu fico aqui e a gente já volta. Eu fico aqui e a gente volta. E aí, eu fico aqui e a gente volta. E aí, eu fico aqui e a gente volta. E aí, eu fico aqui e a gente volta. E aí, eu fico aqui e a gente volta. E aí, eu fico aqui e a gente volta. E aí, eu fico aqui e a gente volta. E aí, eu fico aqui e a gente volta. Então, né? E aí, eu fico aqui. Eu fico aqui e eu fico aqui também, eu fico aqui e o pessoal. Uma das funções do cartaz, conscientizar. E ao mesmo tempo, persuadir o leitor. Como que ele vai persuadir? Fazer o leitor observar o cartaz e alterar o seu ponto de vista em relação à campanha em si. Então o cartaz tem algumas características. Eu listei aqui seis características para vocês. Ele tem a aliança entre a linguagem verbal e não verbal. Já vimos agora há pouco essa aliança, que é o texto multissemiótico. É a junção das duas linguagens. O texto vai ser um texto curto. Ele é um texto objetivo e atrativo. Adianta eu fazer um cartaz com um texto que seja gigante? Não. Por quê? Porque as pessoas não vão parar para ler. O cartaz é algo objetivo. Você bata o olho, veja o slogan, veja a campanha e segue. Ele vai dar... É parte apenas de uma campanha. Então ele faz... Ele não pode ter muito texto, porque senão vai tirar o foco da campanha, que é a objetividade. Letras em fontes arredondadas. Então você não vai ter as letras com bastante detalhes. Não tem isso. Tamanhos delas, das letras, são tamanhos grandes, né? Para que a gente consiga ler à distância aquele cartaz. Óbvio, a professora, mas todas as letras, todas as fontes são iguais e do mesmo tamanho? Não. Não. É... Você vai ter lá, então, o slogan, o foco da campanha em destaque, em letras maiores, chamadas também de letras garrafais, né? Porque são grandes elas. E nós temos aí também outras fontes, outras letras que vai diferenciar. Que vão diferenciar lá quem fez a campanha ou outra informação secundária. As cores têm que ser chamativas, né? Então é chamar a atenção do outro sobre aquela campanha, sobre aquele cartaz. Então é importante isso. As informações que têm que aparecer no cartaz são as informações com maior clareza possível. Essa informação, muitas vezes, não precisa ser escrita. Pode ser informação não verbal mesmo ali, hein? Também funciona legalzinho. E nós temos o slogan. É... O que é o slogan? Já ouviram falar nessa palavra? Não, não vale. Eu falei agora há pouco. Eu sei que eu falei agora há pouco, né? Mas essa não vale. Antes de eu falar o que era o slogan, né? Vamos voltar aqui só. No trânsito, o sentido é a vida. Isso é o slogan que nós temos em uma campanha. Então o slogan quer dizer literalmente grito de guerra, né? E era usado antigamente, muito tempo, lá pelos escoceses, durante as batalhas para reunir todos os seus combatentes. Então o slogan nada mais é do que a frase de efeito, de fácil memorização que vai resumir o produto. É a frase que vai ficar na tua cabeça. É a frase que vai grudar em você quando você observar, quando você verificar aquela campanha. É o que tem que sobrar para você, porque é isso que o divulgador da campanha quer. Que você decore, que você saiba do que se trata a campanha. E nada melhor do que o slogan que seja mais objetivo e forte, né? Que atinja os objetivos que ele propõe. Então as palavrinhas que grudam as cabeças, né? O chicletão ali nas nossas cabeças que grudam lá, né? E não vai esquecer a marca, a campanha, o produto em si. Elas podem rimar, né? Já viram um slogan que rimam? Ou ainda fazer a gente rir, se emocionar. Despertar sentidos e sentimentos em geral. Porque uma campanha vai muito além do simples cartaz ali, do simples texto. Ele vai tentar mexer com o seu sentimento, com o que você sente, vai alterar a sua visão de um determinado produto, marca, né? Então por isso que o slogan é muito importante, né? De forma breve, porém poderosa, né? É um slogan que tem que ser poderoso. Muitas vezes se enuncia a partir da intertextualidade, sabiam? Sabe o que é intertextualidade? Intertextualidade, olha a palavra intertextualidade. Inter, dentro, textualidade, texto. Quando a gente vê um texto dentro do outro. Lembre-se, quando a gente fala em texto, pode ser uma linguagem verbal e não verbal também, hein? Então quando há diálogo entre os textos. Um mais atual que se refere a outro anterior a ele. Temos a chamada intertextualidade. Então eu tenho, vou pegar um quadro famoso. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, é um quadro famoso. E várias peças publicitárias, várias marcas e produtos fizeram referência a ela. Então, mas não copiaram literalmente, era modificaram, alteraram um pouco a forma, colocaram um ator fazendo o que ele, que era a Mona Lisa ali. Então, nesse sentido, eu tenho a intertextualidade. Eu observo aquela peça produzida e que me remete, que me lembra a peça original. Isso é intertextualidade. Um cartaz legal, ele faz, ele tem intertextualidade, ele auxilia a desenvolver aquela capacidade do nosso leitor de decorar, de saber o que está ocorrendo ali. Observe o slogan de uma campanha, aqui no Brasil, uma fabricante de veículos. Vejam só como ela fez a intertextualidade, essa fabricante, com a letra do hino nacional. Observem o cartaz que está aqui, ó. Novo Duster, gigante por natureza. É aí que eu falo, gigante por natureza. De onde que vem isso? E segue, é a letra do hino nacional brasileiro. Então, ele quer fazer essa relação direta com a nacionalidade do carro com o Brasil. E ele é gigante, da mesma maneira que a própria natureza. Vamos lá para a atividade número 2 da nossa aula? Bora lá, meus queridos? Então, lá. Aqui nós temos um cartaz, que é o que nós estamos falando, ó. Os bichos do Paraná estão em perigo. E aqui saiba quais são as principais ameaças à nossa fauna silvestre. Então, vem lá, ó. Aí aparece uma série de informações aqui. Denuncie, ligue 181 e vem aqui mais imagens. Identifique, então, se há ou não intertextualidade no cartaz da campanha ao lado. Lembrem-se, intertextualidade é a referência ao outro texto mais antigo. E eu consigo perceber ele nesse texto moderne. Então, lá, os bichos do Paraná estão em perigo. Bora lá, eu fico aqui, vai fazendo. A gente já volta, hein? A gente já volta, hein? A gente já volta, hein? Tchau, tchau. 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 E aí, meu querido e aí, minha querida? Conseguiram observar qual é a intertextualidade que está no cartaz? Olha, para você entender essa intertextualidade, você precisa saber, você precisa conhecer uma música, uma musiquinha chamada Bicho do Paraná. Vamos ver então ali, em Os Bichos do Paraná Estão em Perigo, a intertextualidade ocorre com a letra da canção Bicho do Paraná. Ela foi composta por João Lopes e é uma espécie de hino que celebra o ser paranaense. Vocês já ouviram falar nessa música? Não? Então, olha lá, adivinha se não vem? Está vendo? Ó, 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 chegou, ó o mico chegando. Vamos pagar mico mais um pouquinho? O Natan, está disposto a pagar o mico aí, Natan? É, vamos lá, Bicho do Paraná aí. Vamos cantar aí, moçada. Então, ó, quem conhece, canta aí. Que vergonha. Mas bora lá, ó. Eu vou pegar só desse trecho que está aqui, não vou cantar a música inteira, né? Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. A vida pra mim na cidade grande tá difícil pra danar. A gente que nasceu no mato, no mato tem que morar. Essa é a letra que eu acabei de destruir aqui, a música vai destruir, né? Que a do João Lopes, tomara que ele não ouça isso, porque é vergonha que eu fiquei, né? Mas você ouviu, falou, ó, João. Tamo junto aí, hein, João? Essa aí, então, é a intertextualidade. O cartaz dos bichos do Paraná, né? Só que ele faz de uma maneira dos bichos, literalmente, sendo em risco de extinção. Os animais com risco de extinção. Já nós, aqui, né, o bicho do Paraná, somos nós, os cidadãos do Paraná. Boa, né? Acharam boa, rapidinha a interpretação, a intertextualidade. Então, vamos observar o que a gente fez nessa aula? Além do mico que eu paguei, esse mico não tá em extinção, né? Porque é pior, podia tá em extinção, não fazer mais esse mico. Nessa aula, estudamos o cartaz e também sobre a origem e a definição de slogan. Além do fenômeno da intertextualidade, ambos presentes nesse gênero textual. E muito importantes na composição de um cartaz de campanha, gente. Boa, né? Eu gostei, né? Apesar do mico. Mas é isso. Moçada, eu fico por aqui, vocês ficam por aí e até mais. Tchau! Tchau!